Eu acho que isso vai doer muuuito mesmo! Não faz isso! Eu não quero ser reciclado! Spike! Nós estamos vivos! Estamos vivos! Não! Não! Eu não estou doido de compor de motorista! Não! 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 Antônio! Cara, você está bem? Não! Não! Machado, não! 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 Antônio! Antônio! Ai! Acertei em mim mesmo! Mike, é você? Veja lá o que ele fez, eu voltei! Não por muito tempo! Explosão mudança! Tá legal, Mike! Mostra pra ele! Pode deixar! Modo Super Samurai! Modo Super Samurai! Modo Super Samurai! Uau! O Naio, tudo bem? Eu me sinto melhor ainda! Super Espada Giratória! Olha! Vamos acabar com isso! Com prazer! Fisco do Urso! Hora de conhecer a força dos meus super poderes, Naioh! Não pode me derrotar! Super dos milhão da floresta! Ah! Ah! Ei, Super Ranger Verde! Isso foi demais! Ei! Pronto para uma troca maior? Uau! Estamos prontos! Super Samurai, combinar! Ah! Graças a Caixa Preta! Nós dois podemos comprovar todos os dois! Ah! Tchau!